Há um caminho para o homem que parece ser o certo Mas no final só tá te conduzindo junto com a morte e toda a destruição Desse mundo, junto com a condenação De toda essa decepção Vai te levar a morte Junto com a destruição eterna Deus deseja que minha fé seja forte diante do terror Eu tenho que acalmar e sempre sentir no mundo do pavor Pode ser até predileta, mas aí te traz dor Aí é morte na certa, teu fim é desesperador O inimigo vem com vingança, te traz o espelho Acaba com a tua esperança Pode ser causado pelo pavor Mas na tua coberta espinho da flor Deus deseja que minha fé me faça murmurar na dor da correção Por causa do pecado Agora vejo que eu mal desejo Me causou um peso do inimigo pra tentar arrastar pra balada Ele vem me armar uma buscada Tenta me matar contra quem você menos suspeita Ele usa até uma prostituta que te atenta Ela vem te bendita e te arrasta Por causa de um prazer que vai fazer sofrer Quase ver eu morrer sem Deus Ó Deus e tamanha fé que venha o que vier Aqui na apresentação eu provarei o celestial prazer Mas quando o fogo mais arde Mas aí vou firmar meu coração Ó Deus desejo que minha fé sempre venha brilhar O mais negro furacão Que no perigo eu sinto a paz na alta escuridão Mas pra esse mundo já não volto mais não Não me iludo E até ficar aí me julgando Falando que eu sou vagabundo ou bandido Nem preciso falar quem está certo ou errado Mas Jesus é meu escudo Eu não vou praticar o mal contra o meu cósmico Porque o mal com o mal Só veio pra trazer destruição Mas Jesus veio pra trazer a nossa salvação Você pode desacreditar que Jesus Barrou a tristeza do poeta E fez de mim um profeta Você pode desacreditar que Jesus Barrou a tristeza do poeta E fez de mim um profeta Eita pera lá, muita calma Jesus limpou a minha alma Você sabe muito bem que ele me ama Espírito acusador Sai da minha reta Poupa meu tempo Porque você não presta Senhor Lava meu corpo nas águas sagradas Nada como um dia Após outro dia Julgaram só porque acharam Que eu não ia mudar de vida Tá bom Pensaram que eu ia ficar com a vida toda destruída Mas foi Jesus que transformou a minha vida Com uma água e um vinho Pela primeira vez Eu vejo o diabo debaixo dos meus pés Jesus exerceu a serpente Me salvou pra transformar meu presente Oh filho de Davi Tenha compaixão de mim Cura das enfermidades que querem ver meu fim Jesus curou das enfermidades que tinha em mim Até me libertou das mágoas Trouxe a visão de volta Não quero voltar pra esse limite que revolta O demônio que estava ao redor Temeram de pavor Jesus com teu amor Fez o pior se tornar o melhor Vocês podem falar o que vocês quiserem Eu sou o braço direito O Senhor que me escolheu certo Vocês estão abalados Só porque eu sou escolhido o amado Durmo mal a noite mas que pesadelo Acordo tenso com olheira Por causa da mágoa e o ódio O rancor Foi o que me abalou na noite anterior Mas quando eu estou com Jesus eu durmo tranquilo Escuto a voz de Jesus dizendo Dorme e descanso meus braços, meu filho Enquanto esses malditos ficam me colocando defeitos Nem querem que eu seja abençoado de qualquer jeito Só de pensar na maldade você já pecou Prefiro pensar que Jesus me amou Não quero odiar meu próximo Nem ser mais violento Então deixa eu caminhar com Jesus no momento certo Deixa eu caminhar com Jesus no momento certo Então deixa eu caminhar Deixa eu caminhar Deixa eu caminhar com Jesus no momento certo Deixa eu caminhar Glória a Deus, aleluia